Será que o livro de Urântia realmente fala sobre Ashtachirã e sobre a guerra entre os pleiadianos e os reptilianos? Já te adianto que não, pelo menos não diretamente. Esse vídeo é uma resposta ao vídeo da youtuber Karol Capel, que está aqui na descrição caso você queira acessar, que falou sobre o tal Ashtachirã, indicando que o livro de Urântia explica sobre ele, sobre sua raça, os pleiadianos, e também sobre a guerra entre os pleiadianos e os reptilianos. A Karol também falou algo muito, mas muito importante que eu concordo plenamente e que vou repetir aqui. Vale ressaltar que a Karol deixou claro que ainda não leu o livro de Urântia, levando-me a supor que ela pegou essas informações de algum site de esoterismo ou ufologia. Então, irmã Karol, caso você assista esse vídeo algum dia, fica aqui um paralelo sobre o que você falou e o que o livro de Urântia realmente fala. E vou te dizer que, salvo alguns conceitos e nomes trocados, até que faz alguns sentidos. Também quero deixar claro, de forma resumida, que o livro de Urântia não foi um livro recebido por nenhum processo de paranormalidade, mediunidade ou canalização. Nos foi entregue pronto. É a quinta revelação de época, onde os seres celestiais tiveram a permissão do próprio Jesus para trazer até nós a mais completa informação sobre a história do nosso planeta, do nosso universo, dos nossos super-universos, de Deus e, principalmente, da história mais completa sobre a vida de Jesus. Se você quiser saber quem escreveu o livro de Urântia, aqui na descrição deixei um link com um vídeo explicativo e também sobre os horários das lives semanais que faço sobre o livro de Urântia. Já está aqui o convite. Bem, como a própria Karol diz em seu vídeo, tem muitas pessoas que usam esse tema somente para obter dinheiro ou até um certo tipo de status, o que se percebe não ser o caso dela. Ela quis apenas trazer uma informação que muitos consideram importante e farei agora o mesmo. Lembrando que tudo o que direi sobre esse ser foi o que vi no vídeo da Karol, porque eu não tenho interesse em buscar informações sobre ele. Segundo o que a Karol falou, Asta já viveu aqui em Urântia, sendo Urântia o nome de nosso planeta nos registros celestiais. Enquanto viveu aqui, ele era conhecido pelo nome de João Batista e Jesus, na crença esotérica e até espírita, chamava-se Sanandá, mas seu nome real é Mikael de Nebadon, sendo Nebadon o nome do nosso universo, o universo que ele criou. Ela disse que eles foram enviados para Urântia, para a terra, para tentar influenciar o comportamento humano. E nessa questão, conforme o livro de Urântia, João Batista sim, poderia até ter sido enviado ao ventre de Isabel, sua mãe. Mas Jesus não foi enviado, ele se auto-enviou, algo que conhecemos no livro de Urântia como auto-outorga, onde um filho criador se envia para viver a vida de uma de suas criaturas, conforme bem explicado no livro de Urântia. Não vou ler aqui os textos para o vídeo não ficar muito grande. Caso queira ler o que diz o livro de Urântia, deem pause no vídeo e leiam tranquilamente porque o texto está aqui na tela. Como o vídeo é sobre Asta, vamos focar em João Batista, que inclusive fizemos uma live sobre ele essa semana, na segunda-feira. O link está aqui na descrição. Conforme o vídeo da Carol, após a morte, João Batista, Asta-Shihan, tornou-se o líder de uma confederação que tomaria conta de Urântia. Bem, de certa forma, ele faz parte de um grupo que sim, toma conta de Urântia. E esse grupo chama-se os 4 e 20 Anciãs, ou mais conhecido aqui em Urântia como os 24 Anciãs. Porém, ele não é o líder desse grupo, que na verdade nem tem líder. Ele ocupa o 15º assento das 24 cadeiras. E conforme o livro de Urântia, os 24 Anciãs cuidam do nosso planeta da maneira que vocês estão lendo aí na tela. Pausem e leiam com calma. E então, a Carol comenta que, para você entender por que os pleiadianos estão preocupados com o nosso planeta, você teria que ler o livro de Urântia. Bem, fica aqui também o meu convite a Carol para tirar um tempinho para ler o livro de Urântia. E não seguir aí as informações desses sites esotéricos, porque no livro de Urântia não não tem nada falando sobre os pleiadianos e reptilianos, mas fala sobre uma guerra travada em nosso planeta quando o príncipe planetário Kaligasha aceitou a rebelião de Lúcifer. E nesse momento houve um racha entre os 100 assessores de Kaligasha. E é aí que pode ter a origem para toda essa trama de guerra entre os pleiadianos versus os reptilianos. Porque, de fato, esses 100 assessores possuíam corpos humanos, modificados pelos portadores da vida usando o plasma de humanos. Mas todos eles eram oriundos de outros planetas. E o livro de Urântia não informa de quais planetas os 100 assessores de Kaligasha vieram. No momento em que eles foram escolhidos por Kaligasha, todos já tinham sobrevivido à sua morte carnal, passando pelos sete mundos das mansões e já eram residentes da capital, Jeruzém. Como explica o livro de Urântia que você está vendo aí na tela? E agora vou comentar sobre uma teoria que eu criei há algum tempo e até que faz algum sentido sobre essa história de Astaxihan. Lembrando, é só uma teoria especulada da minha criatividade humana. Não está no livro de Urântia, ok? Sabemos que Kaligasha era bem próximo de Lúcifer muito antes do eclodir da rebelião sistêmica. Ele era um amigo pessoal de Lúcifer, como você pode ver aí na tela no livro de Urântia. Agora, prestem atenção. Já que Kaligasha era um assessor pessoal de Lúcifer, deveria conhecer bem os planos de rebeldia de Lúcifer e por isso queria tanto se tornar um príncipe planetário, para também ser considerado um deus. Esse era o desejo do fundo do coração dele. Então, após ser escolhido para ser um príncipe planetário, ele escolheu seus 100 assessores, sendo que 60 eram oriundos de planetas que ele tinha certeza que aceitariam a ideia da rebelião. Se esses 60 assessores vieram de um planeta reptiliano e os demais 40 vieram de um planeta pleiadiano, não sei. É só uma especulação, mas totalmente plausível, tendo em vista a mente louca de Kaligasha. A Carol disse em seu vídeo que ambas as raças travaram uma batalha pelo controle da terra de Urântia e a batalha, conforme o livro de Urântia, foi intelectual. Os 40 assessores que ficaram leais aos planos de Mikael de Nebadon contra os 60 assessores que ficaram fiéis aos planos de rebeldia de Kaligasha. E conforme o relato da Carol, como ninguém vencia a batalha, ambos os lados fizeram um acordo. Eles iriam colocar híbridos dessas raças aqui e ver como eles se comportavam. Bem, conforme o livro de Urântia, não houve nenhum acordo. O líder da parte leal, Van, se levantou e argumentou bravamente, acusando todos de serem rebeldes e, posteriormente, os 60 rebeldes perderam a imortalidade que tinham por conta do alimento da árvore da vida que sustentava o seu corpo, metade humano, metade celestial, que acabou ficando sob a custódia de Van e seu fiel assessor, Amadon. Mas vendo que sem a fruta da árvore da vida, os 60 assessores rebeldes tornaram-se mortais, decidiram, então, lançar-se em relacionamento sexual com as filhas e filhos dos humanos e, assim, gerando os nefelins, que poderíamos encaixar na história que a Carol contou como os híbridos. Quem pode afirmar que esses inúmeros ilusionistas no mundo fazem apenas ilusões e não são descendentes desses nefelins, senão um próprio nefelim? Na minha opinião, onde há fumaça, há fogo. E esses pseudos ilusionistas não fazem ilusões, eles manipulam a matéria usando a desculpa de ilusão. Mas essa é só a minha opinião. Se eles são reptilianos, se os 40 assessores, perdão, os 60 assessores rebeldes eram oriundos de um planeta reptiliano, não sei. E o livro de Urântia não fala nada sobre isso. Só estou aqui especulando. Depois, a Carol comentou que existem contatados dessas raças aqui em Urântia e que quando a pessoa toma consciência de que ela é uma contatada, de que ela é uma pleiadiana e que, por consequência, tem contato com toda essa sabedoria, essa pessoa começa a trabalhar em prol de ajudar hasta Shiham. O livro de Urântia não fala sobre esses pleudianos tomando consciência, mas fala sobre o corpo de reservista do destino, que são homens e mulheres vivos que foram admitidos no Serviço Especial de Administração Humana de Assuntos do Mundo. Só que esse corpo de reserva do destino não são pleiadianos, são humanos nascidos aqui e que são escolhidos baseados em suas virtudes, como ensina o livro de Urântia que você está vendo aí na tela. Dá um pause e leia com paciência. Caso queira saber mais sobre como os corpos de reservista do destino agem, óbvio, leia o livro de Urântia. E, em um outro trecho, a amiga Carol diz que o livro de Urântia afirma que há reptilianos vivendo entre nós, mas, infelizmente, a fonte onde ela buscou essa informação mentiu para ela. Não existe nada no livro de Urântia sobre isso. Há sobre o reservista do destino que eu já falei, mas nada a ver com reptilianos. O que acontece é que essas pessoas que dizem haver pleiadianos e reptilianos vivendo entre nós e que o livro de Urântia afirma isso, estão contando com que vocês nunca vão ler o livro de Urântia. E também se baseiam em mensagens canalizadas, onde afirmam ter contato com o tal Asta, que não tem nada o que fazer na vida, né? A não ser ficar conversando com eles via canalização. E ele diz que o livro de Urântia está usando uma linguagem camuflada e que só os pleiadianos e os reptilianos estariam ali entendendo o plano de fundo. Mas nada disso é verídico. Essas pessoas usam essa desculpa de canalização para te cooptar e depois venderem cursos e outros produtos para vocês. A Carol não tem culpa alguma sobre as mentiras dessas pessoas que passam essas informações. E até prometeu depois ler o livro de Urântia para trazer informações fidedignas para vocês. E ela também comentou que está escrito no livro de Urântia que há pessoas com o DNA reptiliano. Infelizmente, mais uma falácia da fonte que ela usou como informação. Pois a única mesclagem de DNA que há na humanidade e que o livro de Urântia confirma é do povo adâmico. Ou seja, de Adão e Eva que foram designados para o nosso planeta com a missão de procriar uma raça que após terem um milhão de descendentes teriam a permissão de se mesclarem com os povos evolucionários de Urântia a fim de dar uma evolução em seu DNA. Mas que Eva, enganada por Caligastia, antecipou esse plano gerando Caim, o primeiro e único filho de Eva sem ser de Adão. Se você quiser conhecer melhor essa história, o link do vídeo está aqui na descrição. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenha ficado claro que o livro de Urântia não fala sobre Asta, sobre Sanandá, sobre Pleiadianos e muito menos sobre Reptilianos. Pelo menos não desse sentido. Como falei, pode ser que fale de uma forma trocada de nome. Mas que dá para especularmos muita coisa, sim dá. Mas preferimos continuar com o que é ensinado pelo livro de Urântia do que com o que o humano cria. Muito obrigado, fiquem com o pai e estejam convidados a se inscreverem aqui no nosso canal e acompanhar nossas lives diárias sobre o livro de Urântia. Até breve. Tchau. 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 Tchau.